Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão no Bora Mundo e a gente tá começando mais uma playlist, certo? Essa playlist é o seguinte, é outra playlist de psicologia, tá? O que é esse conteúdo? Nós temos uma playlist de psicologia que vocês já viram aqui no canal. Se você ainda não viu, entra lá que é muito bacana. E nós estamos usando, eu estou usando esse livro aqui, Psicologias, tá certo? Essa é a capa original dele, para apresentar o conteúdo, certo? O que acontece é que ele tem três partes. Eu estou apresentando a primeira parte, tá certo? Que conta um pouco da história da psicologia, depois vai contar aí as principais temáticas da psicologia, certo? E vai caracterizar a psicologia, para você entender o que é psicologia. Mas essa parte no livro é a maior parte, tem um monte de capítulos. Então, vai demorar para eu chegar no final do livro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra playlist e fazer as duas juntas, tá? Por quê? Porque a outra playlist, a parte 2 do livro, é muito importante, tá? Para você conseguir entender melhor a ideia da psicologia de forma mais geral, você tem que entender um pouco essa segunda parte. Isso vai te ajudar a progredir, a desenvolver melhor a ideia sobre a psicologia e sobre as teorias na psicologia, tá certo? Então, a gente vai começar essa parte 2 aqui. O tema dela é temas teóricos em psicologia. Então, a gente vai falar dos temas teóricos, das questões de teoria da psicologia, tá? Pontos principais. E ela vai pontuar alguns aqui. Como, por exemplo, a multideterminação do homem, que é onde a gente vai começar, certo? Uma visão em psicologia. É mais ou menos a ideia de o estudo do homem. O que é o homem? Para nós, para a psicologia estudar o homem, ela tem que definir o que é o homem, certo? Agora que ela sabe o que é o homem, ela vai estudar este homem, tá certo? A parte 2 dessa nossa leitura, não de agora desse vídeo, vão ser vários vídeos, vai ser sobre a inteligência, depois a gente vai falar sobre a vida afetiva, depois identidade, depois psicologia institucional, que é muito interessante, tá certo? Aliás, é psicologia institucional e processo grupal, processo de grupo. Então, isso é legal que vai expandir a tua ideia de observar como é que funciona a análise psicológica no processo de grupo, né? De junção de população, de pessoas. Isso vai ser bem interessante. E, por último, nessa nossa temática, a gente vai falar um pouco sobre a sexualidade, tá? Então, essa segunda parte sobre as questões teóricas da psicologia, os temas teóricos, é muito importante. E nós vamos fazer neste vídeo aqui, certo? Bom, vamos começar então. A gente vai falar sobre os mitos do homem, tá certo? E esse vídeo vai ser bem rápido porque é o seguinte, desde o processo do início da história, o homem vai ter aí várias questões, tá certo? E quando nós vamos estudar o homem, desde o começo, do momento em que os homens começaram a pensar sobre isso, ah, na filosofia, né? Quer dizer, a gente tem uma concepção do que é o homem. Só que essa ideia do que é o homem, ela vai mudando conforme o tempo. Então, existem vários pontos de vista do que é o homem. Por que isso é importante? Porque você que está estudando psicologia precisa entender que é o seguinte, você está falando sobre o homem. Nossa, eu vi aquele vídeo sobre subjetividade, é muito legal, eu não entendi. Só que a pergunta é, o que é esse homem subjetivo? O que é o homem? Quando você está falando de homem, do humano, você está falando do quê? Você está vendo ele de que ponto de vista? Como é que você... você já determinou o que é esse homem? Quer dizer, tem teorias que vão te apresentar essas ideias, certo? E a gente vai ver algumas delas aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Que não é só a crença que determina o que é o homem, mas também a crença, a filosofia, a sociedade, as políticas da sociedade e o desenvolvimento social. Então, nós temos vários fatores que vão deixar a sua teoria, né? Deixar a sua contribuição para que nós possamos ler essas teorias e ter uma ideia do que é o homem, né? O que determinado momento, o que determinado grupo ou pessoas ou pensadores determinaram o que é o homem? O que eles responderam a essa pergunta? Então, para você é interessante. Pensa aí comigo, você está estudando psicologia? E aí, quem é esse homem que você está estudando? Isso é interessante, porque essas teorias são muito fortes. E tem algumas teorias, inclusive, que nós já viajamos sobre elas em vídeos anteriores, lá na playlist de psicologia, na playlist da parte 1, beleza? Bom, vamos lá. Aqui ele vai apresentar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele vai apresentar um autor que se chama Blecher, né? E ele tem um livro que é Psicologia da Conduta. Nessa Psicologia da Conduta, ele vai apresentar várias teorias que dizem, que apresentam o que é o homem. E nessas teorias tem três principais que o livro aqui vai apresentar para a gente, tá certo? Bom, então, essas teorias, como eu falei, elas têm, muitas delas têm origem muito antiga. E aqui, principalmente, sobre a questão dos três mitos filosóficos, né? Da filosofia, são três mitos, o que seria o homem? Eles são mitos, mas lembra de uma coisa, até certo ponto eles são mitos, porque depois eles podem tomar uma realidade muito interessante. Tá? Então vamos lá. É o seguinte, a primeira teoria fala, anota já ou se... Bom, você lembra, né? Para você aproveitar o conteúdo desse canal, você precisa de uma folha e de uma caneta ou um lápis. Para quê? Para você ir anotando os tópicos e preenchendo os tópicos. Porque assim você vai construir o teu estudo, o teu fichamento, e assim você vai aprendendo o conteúdo, tá certo? O primeiro tópico é o seguinte, né? Que é a primeira ideia filosófica, que é o mito do homem natural. O que é esse homem natural? Tá certo? O homem natural é a ideia de que o homem nasce bom, ele é naturalmente bom. E essa teoria vai dizer que ele nasce bom, ele é inserido na sociedade. E aí, quando ele é inserido na sociedade, a sociedade corrompe esse homem. Ela que coloca o mal nele, ela que coloca o caos, o desajuste nele. Porque se a sociedade não fosse assim, ele não seria assim. Então, é como se ele fosse um produto da sociedade. Mas, ele não é um produto da sociedade naturalmente. A partir do momento que a sociedade interfere no que ele é, ele deixa de ser natural. Por quê? Porque, naturalmente, o homem é bom, tá? E, lógico, essas coisas não ficam assim, só na fala. Existem teorias que vão lidar com isso, né? De tentar isolar o homem e ver qual é o seu comportamento. Tem uma série de outras teorias interessantes. Tem filmes e séries que falam sobre isso de forma muito interessante. Mas, a gente vai falar disso depois. Segunda teoria, anota aí o segundo ponto, é o mito do homem isolado, tá certo? Esse daqui é o seguinte. O homem, esse homem isolado, é um homem que ele não nasceu para viver em sociedade. Ele não nasceu para viver em sociedade, então, ele se isola. Agora, ele sente uma necessidade, em determinado momento, de viver em sociedade. Então, o que acontece? Ele tem um instinto natural que vai fazer com que ele se associe, com que ele se socialize, tá? Mas, essa teoria vai dizer que o homem, ele não tem, não está preparado. Ele não é naturalmente feito para viver em sociedade. Mas, existe um instinto que o homem tem que vai fazer com que ele se socialize, tá certo? Então, isso daqui é o mito do homem isolados, tá certo? E, aqui, tem um ponto interessante. Alguns teóricos consideram necessário para esse relacionamento um instinto especial, certo? Então, quer dizer, esse instinto especial é alguma coisa que já tem no homem uma percepção que tem no homem, certo? Junto com uma necessidade, em que faz com que ele perceba que ele vai ter que se adaptar a uma sociedade, certo? O terceiro é o mito do homem abstrato. Esse daqui é bem abstrato mesmo, interessantíssimo, que é o seguinte. Esse mito, essa teoria vai falar que o homem, ele é independente da sociedade. Por exemplo, você aí que está me assistindo, você é você desse jeito que você é aqui, ou há 50 anos atrás, ou na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira Guerra Mundial, ou lá na Grécia Antiga. A sociedade não te molda e não te muda. Você pode participar da sociedade, mas você não deixa de ser você, certo? Então, o homem é uma coisa tão abstrata, tão moldável, em que na verdade a sociedade não influencia ele. É ele que participa da sociedade, mas ele é ele. A sua essência é você em qualquer momento histórico. Por exemplo, se você trazer alguém de, sei lá, de 2 mil anos atrás para cá, de mil anos atrás para cá, ele pode ter algumas dificuldades no que se refere à adaptação, tá certo? Mas, a adaptação social não vai fazer com que ele mude o que ele é por dentro, a sua essência, os seus valores, sua ética e tudo mais, né? Isso pode ser moldável, mas isso não é o que ele é, porque ele é alguém em que a história não muda o seu ser primordial. Isso é interessante para fazer uma análise daquela novela da Globo, que passou em 2018. A novela, eu acho que era das sete, como eu não assisto, então eu não sei. Mas eu vi algumas partes, eu vi que tinham pessoas de um tempo passado, no bairro da Freguesia do Ó, eles ficaram congelados, depois eles foram degelados, tiraram o gelo, eles meio que ressuscitaram, e então eram pessoas de séculos passados. Era muito interessante, né? Na época da escravidão do Brasil, da descoberta, pós-colonização, lá 1800 e pouco, provavelmente. E aí, mostra, dá para você fazer esse tipo de análise. Mas, olha, eles eram, a forma de se pensar, a moral, todos os valores deles, são o que sempre foram. A diferença é que eles estão se adaptando a uma nova sociedade. Essa é a teoria que está apresentada aqui. Aí, agora, a gente vai para o ponto de vista dos autores. Os autores não consideram nenhuma das três, tá? Eles vão colocar algumas pontuações sobre as três, né? Por exemplo, eles vão falar aqui, ó, sobre o nosso ponto de vista, o homem não pode ser concebido como um ser natural. Por quê? Porque ele é um produto histórico, tá? Ele é um produto da história, a história que faz esse homem ser o que ele é, certo? Todos esses sentidos são muito profundos. Mas, no final, o que eles vão falar como posicionamento deles é que é o seguinte, o homem é um ser sócio-histórico. Ele é uma produção da sociedade, uma produção da história, certo? Bom, é isso aí. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Nós chegamos até aqui. Esse vídeo foi curtinho, mas eu espero que você tenha entendido a importância dessas três estruturas. Porque não só essas três estruturas, mas tem mais teorias que também são muito válidas, mas essas nós podemos colocar como principais para começar, tá certo? Como elas são profundas. E elas são profundas. Se você for estudar cada uma delas, elas vão te dar uma percepção de muita realidade, de muita verdade, tá certo? Bom, e elas vão permear os nossos estudos daqui para frente. Então, espero que você tenha visto que a pegada dessa segunda parte do livro é diferente daquelas teorias do começo, tá? Aqui a gente vai trabalhar uma questão mais ampla, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha o vídeo para o pessoal conhecer o canal, certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se foi legal, se te ajudou, certo? E eu acho que é isso. Valeu, muito obrigado, galera. E até mais. Obrigado. Obrigado.